Olá, bem-vindos a mais um Na Fila Atrás. Hoje temos connosco alguém que é uma cara já conhecida, dos apreciadores da Sétima Atrás. Desta vez invertemos os papéis. Eu gosto mais de estar desse, não é fácil. Eu gosto desse também, mas este também acaba por ser interessante. Eu prefiro estar a entrevistar do que ser entrevistado, mas tudo bem. Mas eu acho que tu és uma pessoa super válida para que as pessoas te conheçam e quem gosta de cinema. As pessoas se calhar conhecem-te mais como jornalista e crítico de cinema, mas tu também és apresentador, és programador, és realizador, és ex-diretor de uma revista de cinema que toda a gente conhece, quer à premiere. E é nesse âmbito que vamos falar um bocadinho de cinema e de ti. E começava precisamente por ti. Tu nasceste em Lisboa? Sim, eu sou de Lisboa. E foste criado aqui. E nascido no bairro de Campo Lido. E toda a minha vida foi feita entre Campo Lido, Campo do Rico, a Moreiras. Portanto, digamos que aqui, bem perto aqui das salas do El Corte Inglês, onde estamos agora. E na verdade, pronto, sempre foi o meu hobby, foi o cinema. Embora eu não tenha, propriamente, quando me iniciei no jornalismo, começai pela crítica de cinema. O meu hobby, quando era criança, era cinema. Pronto, eu acho que era o hobby, basicamente, qualquer miúdo de bairro. Claro. Digamos, a diversão mais barata, se não querias andar na rua a jogar à bola com os outros. Portanto, ali no bairro de Campo Lido existia um cinema, que antigamente se chamava Piolho, que era o Campo Lido, que chamava-se cinema Campo Lido, onde eu ia, basicamente, aos sábados à tarde ver sessões duplas. Quando andava nos salesianos, nas oficinas de São José, aos sábados de manhã nós tínhamos umas aulas de trabalhos oficinais e depois às 11 horas havia cinema, geralmente filmes religiosos, porque de acordo, obviamente, com a escola. De qualquer modo, pronto, também a minha família, digamos, que o meu avô era um grande cinéfilo, era vendo outros jornais, daí a minha paixão pelos jornais e pelo jornalismo começa por aí, aprendi a ler pelos livros aos quadradinhos e eu acho que a banda desenhada e o cinema tem tudo a ver. Portanto, todo esse é o meu universo. São storyboards, não é? Exato, no fundo, são storyboards e, portanto, essa ligação à imagem, ao cinema, à linguagem aos quadradinhos, aos planos, essa coisa sempre me influenciou. E, pronto, e claro que o acesso às outras artes era mais difícil, ao teatro, à dança, pronto, isso tudo, isso vem mais tarde. Claro. Quando eu andei a estudar e trabalhei na Fundação Carlos de Gulbenkian e tive uma oportunidade fascinante e flagrante de conhecer outras coisas para além do cinema. Ainda te lembras que idade é que tinhas quando foste ver o primeiro filme? Eu lembro, eu acho que, olha, por acaso não fui com os meus avós, acho que fui com os meus pais, ao São Luís, ao cinema de São Luís, de ver a primeira versão da Walt Disney e se o meu carro falasse. E eu acho que eu tinha seis anos, fui para um domingo à tarde, desvia imenso e o meu pai decidiu ir ao cinema e fomos ao teatro de São Luís, que na altura era um cine-teatro. Eu lembro de ficarmos, isto é uma coisa impensável hoje, ficares num camarote a ver cinema. A ver cinema. E que tal a sensação? Ainda te lembras do que? Sim, só foi bestial. Foi, pronto, era ver cinema e é cano grande, pronto, é essa paixão que eu mantenho e essa paixão que ainda hoje me faz ver cinema em grande ecrã. Eu acho tudo ótimo, todas essas coisas, novas formas de ver cinema, mas para mim ver cinema não é cano grande, é uma coisa absolutamente deslumbrante, é entrar para o mundo adentro. És completamente. E viajar também, no fundo, é essa oportunidade que o cinema me tem dado. também de conhecer muitas coisas através da tela, para além de viajar mesmo também para os festivais e para as entrevistas, essas coisas também. Claro. E como é que entra aqui então a crítica? Como é que entra a crítica? Há coisas que às vezes acontecem por acaso. Na verdade, a vida às vezes empurra-nos também para determinados caminhos, não é? Ou traz-nos aquilo que nós queremos, mas sem saber. Eu comecei a trabalhar em jornalismo, mas depois, por causa da universidade, sou formado em comunicação social pelo ISCS, agora Ciências da Comunicação, não é? E, portanto, enquanto estudei, houve uma opção que foi trabalhar, como eu te disse, na Gulbenkian. E então o jornalismo ficou um bocadinho, um bocadinho claro. Posto de parte. Mas de qualquer maneira foi por raro. Como te disse, a Gulbenkian deu-me uma formação cultural muito abrangente, conheci muita gente, conheci muitas pessoas e, portanto, foi uma coisa extraordinária para mim. Quando acabei o curso, acho que, de facto, em termos de progressão não evoluiu muito e eu, de facto, a paixão para o jornalismo era uma coisa que estava cá dentro. E tive a oportunidade, na altura houve algumas mexidas nos jornais e fui para o Expresso, portanto, fui trabalhar para o cartaz do Expresso, coordenar a redação do Expresso e, portanto, mais uma vez, porque também eu era uma pessoa que conhecia toda a gente, conhecia os diretores dos teatros, conhecia os atores, conhecia toda a gente, pronto, e comecei a trabalhar com as pessoas do cinema, portanto, com o João Lopes, na altura acho que era o João Lopes, o Manoel Cintraferrara, o Manoel Fonseca e o António Cabrida, portanto, era um núcleo de críticos e eu trabalhava, organizava, digamos, as reuniões deles e organizava, digamos, as notas de cinema que passava na televisão, portanto, todo esse trabalho ligado ao cinema. Entretanto, comecei a colaborar com o Grupo A7 que lançou a Premiere, comecei a fazer, pronto, no Expresso havia sempre alguma dificuldade, havia tanta gente a escrever que havia pouco espaço para eu escrever. Claro. E eu tinha necessidade de escrever e comecei a trabalhar, pronto, em paralelo para o Grupo A7. Um dia vou lá e estava lá uma Premiere em cima da mesa e alguém que me diz assim, olha, vamos lançar esta revista. Eu disse, ah, se vou lançar, eu gostava de colaborar. E eles disseram, ah, sim, sim, estávamos a pensar nisso e tal. Bom, passado uns tempos, isto chama-me lá e dizem-me, olha, nós precisávamos fazer um teste de mercado, uma revista, uma revista de cinema em Portugal, que é, nós não sabemos muito bem se será a Premiere e, portanto, queríamos que você escrevesse uma entrevista e um texto sobre um filme português que esteja a estrear. Aconteceu que, nessa altura, estreou A Sombra dos Adultos, do Luís Noviara, em que o protagonista era o Diogo Infante. Pronto, eu fiz uma pequena crítica, uma pequena recensão crítica do filme e fiz uma entrevista trabalhada. Na altura, pronto, não quis ir incomodar o Diogo Infante para uma entrevista que depois não iria sair. Então, estávamos nos primórdios da internet, isto foi em 1999, se não me engano, e então peguei numa série de dados que havia dele, de polagens de entrevistas e simulei uma entrevista, pronto, e foi isso que foi publicado e foi isso que serviu, porque a revista, obviamente, não era para sair, era só para teste de mercado. E foi assim, pronto, e lá ficou. Passados uns tempos, chamam e dizem-me, olha, nós vamos lançar uma revista de cinema, você o que é que acha, porque é ligado ao grupo espanhol, algumas coisas que vão ter que ser traduzidas para uma questão de economia demais, eu disse tudo bem, como é que quer que se chama? Fotogramas ou Premiere? Disse, não, não, Premiere, porque é uma revista que eu gosto muito, que eu leio desde 1977, porque, pronto, porque a minha geração ainda éramos um pouco francófonos, portanto, eu comecei para aprender francês e só depois é que veio o inglês. E, portanto, era uma revista que eu leia muito quando era adolescente, que o meu avô vendia também, e, portanto, comecei por aí. E, pronto, e nessa altura eu disse-me, olha, você quer colaborar com o Premiere? E eu disse, claro, quero, sim senhora, não, mas nós não queremos que você colabasse, pedimos que você dirigisse a Premiere. E eu fiquei assim, dirigir a Premiere? Sim, mas eu não sou crítico de cinema. Disse, nós também não queremos crítico de cinema, mas crítico de cinema, você vai contratá-los, pronto, e você vai, você é uma cultura abrangente, é um jornalista que sabe de redação, que sabe paginar, que sabe editar, que sabe essas coisas, portanto, é isso que nós precisamos. E tu, que já tiveste a mesma experiência disso, como diretor, a gente tem que ter um pouco mais de ser um pouco mais abertos e mais abrangentes que a própria crítica. E foi assim que eu comecei e foi assim que a Premiere foi lançada com o apoio do Grupo A7 e durou cerca de 10 anos e durante 10 anos a dirigia. E foi, digamos, eu costumo dizer que é a minha quarta filha e a minha experiência profissional mais fantástica de todos os tempos e que eu adorei fazer e que tenho muita pena não continuar, mas compreendendo um sinal dos tempos, as coisas mudaram, a imprensa escrita está a mudar, há aqui um paradigma, temos que procurar a essência no negócio como vai ser. E tu lembras-te da primeira entrevista, isto já depois de passar da crítica, o outro passo é quando nós temos realmente a oportunidade de entrevistar o ator ou o realizador ou pessoas que trabalham nesta área e temos a possibilidade de... E de falar com alguém, não é? E de falar com alguém e de ver a visão para além daquilo que nos é muitas vezes. Ok, eu costumo dizer que uma das grandes entrevistas que eu fiz foi com a Nicole Kidman no Malon Rouge. E tu conheces a Nicole Kidman dos Ecrãs, ela tem um olhar magnífico, para além de ser uma atriz extraordinária. E a primeira coisa, eu fui entrevistá-la e acho que eu entrevistá-la em Capdez Antib, que é perto de Cano, portanto foi no contexto do Festival de Cano. E a Nicole Kidman apareceu-me para a entrevista no dia seguinte, de manhã, pronto a seguir a antes-treia do filme que foi à noite, ela apareceu de manhã. E a primeira sensação que tive é que ela de facto não era tão bonita, tão bonita como era nos ecrãs. Foi uma coisa extraordinária. Ela é simpatiquíssima, a entrevista correu muito bem, mas na verdade fiquei assim um pouquinho desapontado, porque na verdade os ecrãs e as câmeras... Toda a magia. A fotografia do cinema, a fotogenia também, eu acho que essa é uma característica das pessoas e dos atores, é que não é só dizerem bem o texto, tem que ter fotogenia e de facto a fotogenia da Nicole Kidman é impressionante. e fiquei um pouco surpreendido, porque de facto aquela pessoa não correspondia exatamente à mulher que tu vas no ecrã, à atriz que eu vi no ecrã. Mas foi extraordinária, foi uma escola a partir daí. Fiz muitíssimas entrevistas e já entreviste as pessoas, uns mais simpáticos, outros muito simpáticos. E portanto esta marca-te por ter sido este contexto e esta ideia que tu tinhas, mas existe mais alguma que te tenha marcado? E que tu... Sabes que eu tenho uma preferência, eu gosto dos atores, gosto de falar com os atores, pronto, acho muito simpáticos. Por exemplo, já falei com o Jorge Clunha e foi uma entrevista fantástica. Ele é uma pessoa fascinante, simpática, muito afável, os jornalistas às vezes têm muita tendência para procurar muito sobre a vida privada dele e ele consegue ultrapassar sempre como uma grande leveza e uma grande elegância. E ainda bem, porque o que interessa quando estamos ali a falar do filme, pelo menos em mim, não é? Claro. Não interessa a questão da vida pessoal. Não interessa a questão da vida pessoal. E foi uma pessoa que eu gostei muito de falar, foi com o Jorge Clunha. Mas pronto, houve outros. Eu às vezes gosto mais de falar com os realizadores, sabes? Eu acho que fico com a sensação que aprendo mais de cinema com os atores. Às vezes os atores, pronto, têm esta imagem, o glamour. Claro. Mas muitas vezes, no jump-ins, as pessoas às vezes não sabem disso, mas às vezes eles nem sequer viram o filme. Não sei para trabalhar, num filme para o outro e às vezes... E não têm noção do filme montado depois, não é? E às vezes as entrevistas tornam-se mais difíceis de fazer do que o realizador, que a gente está ali a puxar. As entrevistas tornam-se muito mais interessantes. E para quem é fascinado por cinema, para quem gosta realmente de cinema, como realizadores, obviamente. Mas pronto, mas... E és fascinado aqui por pipocas ou és daqueles... Sou, claro. E agora estou com fome, estamos quase na hora do almoço. Mas eu não tenho nada contra as pipocas, confesso. Eu habituai-me, porque nós temos de nos habituar, porque nós vimos a visionamentos, quer dizer, são salas gigantes para três, quatro pessoas. Claro. Vamos à noite com antes de estreias, é outro público, é outro barulho, é outra experiência. Vais a outro cinema qualquer e tem pipocas... Não, eu já me habituei, faz parte... Porque senão estavas de sempre a enervar. Exato. Não é só isso, pronto. Eu, por acaso, irrita muito que as pessoas durante o filme estejam a comer. Mas há uma parte que elas podem levar as pipocas e interter-se a comer as pipocas, que é pelo menos durante o... Pronto, quando passa o... Sim, quando tem um tamanho. Antes de começar, quando passa o estréio de todos os filmes, não me importa nada. Mas depois, às vezes, pronto. Mas eu, as pipocas é o menos, as sessões barulhentas e que as pessoas fazem barulho é que incomodam-me mais de a comer as pipocas, não é verdade? Mas eu, de facto, tenho esse privilégio que tu também tens, não é? Que é ir muito poucas vezes às salas de cinema num contexto normal. No registro normal. Aliás, às vezes é difícil relativamente à família e à nossa companheira, namorada, não sei o quê, que está sempre a dizer Carrai, nunca me levam-se ao cinema, mas porque já lhe viste os filmes todos, não é? E é muito aborrecido, não é? Pronto, arranja-se aqui, muitas vezes, alguns problemas conjugais, por causa da gente ver os filmes nas sessões de imprensa e nas sessões privadas. Onde, como sabes os críticos, a gente sempre deixa, pelo menos, uma cadeirinha de intervalo. Que é para não incomodar o colega, o companheiro. E não respira, não faz barulho. Não respira, não faz barulho. Nem toca o telemóvel. Exatamente, é a ti. Mas lembraste-me há pouco o Sintra Ferreira, e eu lembro-me também, há 15 anos, que fui aos meus primeiros visionamentos, e lembro-me dele, ele era, ao minutos, ele estava sentado na sala e olhava para trás e ainda não começou como não começou. E as pessoas que nos recebiam já estavam, o Sintra já estava a perguntar o que é que... Também é muito interessante, não é? O Sintra é um personagem fascinante. Eu conheci-o muito bem. Duas razões. Primeiro porque foi o meu colega no Expresso. Depois, porque eu, quando era miúdo, admirava-o muito, ia muito à Cinemateca. E o Sintra era uma figura de seus géneros. E depois, porque ele vivia em Campo do Rico, e eu vivi em Campo do Rico, portanto encontrei-me muito e tive imensa pena do falecimento, de alguma forma, precoce dele, não era? Porque era, de facto, uma pessoa fascinante e talvez das pessoas, dos maiores, não só críticos, mas destruidores da história do cinema. Era uma pessoa que sabia muito, muito da história do cinema. E isso era fantástico. Nem toda a gente tem assim um background, sobretudo das novas gerações, não é? Claro. Muitas delas não viram filmes no grande ecrã. Exato. E por aí podíamos ir. Pois, isso era uma discussão. Mas eu gostava de ir à parte também ainda do crítico, porque é também assim que eu te vejo. Pronto, eu não sou, digamos, um crítico no verdadeiro sentido da palavra. Pronto, caminhei, acabei por caminhar para a crítica, por obrigação. Pronto, quando tu diriges uma revista, pronto, tens que ser muito abrangente. Depois, pouco e pouco, olha, às vezes muitas vezes para preenchê-lo a um espaço, faltava lá uma crítica. Eu sei, escrevo a crítica e pronto, e assim foi. E a crítica, no fundo, é, no fundo, o que é que é? Interpretar. Interpretar, como se interpreta um texto. No fundo, o cinema é, digamos, a junção de duas linguagens. A linguagem literária com a linguagem cinematográfica. A linguagem literária tem uma abordagem, a linguagem cinematográfica tem outra. Tem outra, tem planos, tem edição, tem montagem, tem apresentação. Pronto, então é lá o texto que é aquilo que os atores dizem. Claro, e tem que haver disponibilidade também da parte do crítico de aceitar que está ali muito trabalho. Está ali muito trabalho, claro. Quer gostemos ou não, muitas vezes nós temos que respeitar o trabalho do realizador e de quem conseguiu colocar. Sabes que eu também tinha muito esse ponto de vista, não é? Que não vale a pena, o espaço é pouco, é escasso, não é? E quando eu dirigia a Premiere, como sabes, o espaço era limitado, nós tínhamos pouco espaço. E eu às vezes dizia, bom, ou há aquela, dentro do nosso elenco de críticos há uma opinião, alguém que diz bem, alguém que diz mal. E isso é interessante, ver os dois pontos de vista. Ou então, para estar a bater num filme, estar a dizer mal de um filme, não vale a pena. O que eu quero é que as pessoas digam bem dos filmes para levar os nossos leitores ao cinema. Se o filme é bom, vamos embora. Pronto, não vale a pena estar a perder muito tempo a escrever sobre filmes maus, porque assim se calhar estamos a lhe dar importância. Mas pronto, mas não há filmes maus, há filmes, há uns melhores que outros, há outros que a gente gosta mais, também depende do gosto do crítico, não é? Do gosto das pessoas. Exatamente. Daquilo como nos identificamos e da... Em relação aos críticos mais tradicionais, dizem, deram cinco estrelas. Então é porque o filme é bom, não é? Os filmes críticos têm aquela fama de... E depois há aqueles casos, eram duas estrelas, então é porque é bom. É porque é bom, exatamente. Os críticos são uns grandachados e, portanto... Mas fazem falta. São uns intelectuais. Mas fazem falta. E acho que é bom para nos equilibrar um bocadinho... Eu acho que as pessoas... Duas coisas. É da crítica e do julismo e investigação, as pessoas ainda vão ter saudades deles. Pois, porque está a diluir, não é? Exatamente. E hoje em dia todos têm uma plataforma para ser críticos e... E toda a gente acha que pode dizer qualquer coisa, muitas vezes sem ter aquilo que estamos... É bom, é longa conversa. Sim. Temos que falar aqui, às vezes, do background das pessoas e daquilo que as pessoas acham que podem dizer, sem muitas vezes terem bagagem cultural para isso. Exatamente. Seja no cinema, seja no futebol, não é? Seja tudo. É tudo árbitro de bancada, não é? Exatamente. Porque toda a gente... Porque todos têm uma plataforma para, de facto, explorar a sua opinião e isso mudou radicalmente a todos os livros. Exatamente. Para também, para os negócios dos médios, não é? Exatamente. E eu, pegando ainda nas entrevistas, portanto, falaste essa da Nicole Kidman a nível internacional, mas e portuguesa? Alguém que te tenha marcado particularmente? Não. Como sabes, não há muito cinema português, não é? Infelizmente. Mas há uma pessoa que profundamente me marcou, não pela entrevista, mas foi o Manolo Oliveira que tive a oportunidade de falar com ele várias vezes e era um homem com uma memória espantosa e divertidíssimo. E uma vez em Cannes, o pai, não sei, há uns seis anos, caminhava-o pela rua assim um dia, sábado à noite em Cannes, imaginas, é a noite mais forte, é o primeiro fim de semana, e de repente foi o Oliveira, assim com a sua vingalinha sozinho, e digo assim, então o mestre está aqui, já é tão tarde, isto era para aí meia-noite, e diz ele, ah, olha, acabei agora de jantar, jantei bem, agora tenho que fazer aqui uma caminhada, vou ali para o hotel, que era o hotel ali mesmo em frente, quase em frente ao Palácio dos Festivais, lá e ele todo contente. E depois eu disse-lhe, olha, então está tudo bem consigo e tal, ele sabe, lembre-se de mim, eu sou fulano, assim, assim, eu sou o José Vila Menos, sou o diretor da Primeira, jantei consigo em Veneza, ah, lembro-me muito bem, mas você disse que me mandava a revista e nunca me mandou. E eu, ah, desculpe. Tu toma uma nota, faz favor da sua, da minha morada e não se esqueça de me mandar a revista. Pronto, e lá eu mandei a revista ao Mestre Melhor de Oliveira. Foi uma personagem que me impressionou, assim como o cinema dele, é discutível, como tudo, tem uns filmes melhores, tem outros filmes piores. Mas é o cunho dele, não é? Mas era o seu mundo, era uma forma de fazer cinema. Era uma linguagem dele. Era uma linguagem, pronto, e o cinema permite isso, como permite a literatura, não é? Como permite o Nobel que nós temos, Saramago, é amado, é odiado, mas pronto, é assim, é... Mas que seja, não é? Mas que seja, que exista. Mas e, por falar em realização, tu também já realizaste? Sim, dirigi três documentários, não é? Essa paixão do cinema sempre me desafiou também passar para o outro lado. Gostava muito de fazer uma ficção e tenho algumas coisas escritas nesse aspecto, ou até tentativas de adaptação. Tu sabes que eu tenho, e falávamos há bocado, tenho aí um projeto de fazer um workshop de argumento adaptado, portanto, adaptar obras literárias ao cinema, muitas delas portuguesas, e há muitas obras que eu acho que são adaptáveis e deviam ser aproveitadas nesse sentido. Mas não é fácil, exige mais dinheiro e o documentário é uma forma mais fácil de nós trabalharmos. E, portanto, comecei, tenho três documentários. Um pequenino que eu fiz sobre o meu pai, chama-se O Pai O Que É A Crise, que é uma pequena entrevista ao meu pai, que tem agora 86 anos, na altura teria 83, não é? E eu perguntei-lhe o que é que era a crise, e ele, pronto, dá a sua abordagem. Está disponível no YouTube, todos os meus filmes estão disponíveis no YouTube, portanto, as pessoas podem ver. Depois, isto, precisamente nessa altura eu tinha equipamento e fiz a entrevista com o meu, porque fiz essa pequena curta com o meu pai. Na altura que fiz um documentário sobre os 20 anos do Curtas de Vila do Conto, chamado de Gerações Curtas, que fiz para a RTP2, e que foi um documentário que conta, talvez, a história dos últimos 50 anos, até 2012, digamos, de fim de 2012, da história do cinema português, ou da nova geração de cinema português, onde sobressai alguns dos nossos maiores cineastas, nomeadamente o Miguel Gomes, não é? Sim. Que foi criadíssimo internacionalmente, não é? Portanto, e a questão que se coloca é se essa geração, que começou na corta-metragem, e no Festival de Vila do Conto, que foi a grande montra desses cineastas, se de facto teria sido algum movimento ou não. Pronto, no documentário eu tento responder a isto e, ao mesmo tempo, é uma grande homenagem ao Festival de Curtas de Vila do Conto, que eu acho que é um dos melhores festivais portugueses, um dos mais bem organizados e um dos com maior dimensão internacional. E, portanto, foi a minha homenagem e, portanto, gostei muito de o fazer. Mas quem te siga no teu Facebook, tu tens uma coisa que eu por acaso já tinha pensado, mas tu fazes com fotografias, que é fotografares Lisboa e colocas uma legenda a dizer esta Lisboa que eu amo. Esta Lisboa que eu amo. Ah, essa é outra das minhas paixões, além do cinema, é Lisboa. É que eu adoro Lisboa, sabes? Mas nunca te passou pela cabeça fazeres um Paris de Thème ou New York Island, ou com Lisboa, esta Lisboa que eu amo? Passou, passou. Passou, sabes? Para já isso tem um franchising. O Paris estressa, as cidades, portanto, Amo de Cidade, é um franchising de um produtor francês. Mas a mim já me passou isso. Aliás, eu cheguei a propor isso à Câmara e um produtor português fazer uma, digamos, uma série de histórias, uma série de filmes associados a Lisboa dizendo com este título esta Lisboa que eu amo. Que tu sabes que foi o título de uma revista à portuguesa dos anos 70, se não me engano. Ah, não fazia ideia. Mas foi. Havia mesmo um tema, esta Lisboa que eu amo. Há já um fato chamado, esta Lisboa que eu amo, não sei se tu, pronto. Mas a altura ainda estava para nascer. Claro. Mas existe, de facto existe uma revista à portuguesa com este título. Mas eu gostava de pegar nessa frase, nesse título que eu acho muito engraçado e fazer, convidar seis mulheres, seis realizadoras e seis realizadores para contarem doze histórias à volta de Lisboa. E propus isso à Câmara. É uma das muitas ideias que eu dei de cá para fora e que às vezes não consigo concretizar por uma razão ou por outra, ou porque não há dinheiro, ou porque vivemos assim. À espera do timing certo. Se calhar à espera do timing certo. Pronto, vamos ver se um dia eu consigo concretizar isso. Olha, e ficou algum trabalho para além deste? Ainda está algum por fazer a nível de entrevistas? Por exemplo, existe alguém que eu gostasse mesmo de entrevistar antes? Não sei. Acho que quero continuar, sabes? Como eu vou vendo cada vez mais filmes, sou cada vez mais fascinado pelos filmes que vou sempre achando. Olha, este filme é maravilhoso. Pronto. Agora gostei muito do Revenant e do Negado. Nunca entrevistei o Leonardo DiCaprio, curiosamente, e era uma das pessoas que eu gostava de entrevistar. Mas pronto, mas não tenho assim, como te disse… Já entrevistaste a Angelina? Angelina Jolie, nunca. Ah, essa era a minha… Nunca entrevistei nem a Angelina Jolie, nem o Leonardo DiCaprio. Até agora, uma vez que estamos próximos dos Oscars e que este programa irá… Olha, isso é uma das coisas que eu fiz, se tu te recordas, fui durante onze anos… Exatamente. A voz que não tinha acordado as pessoas, durante a noite, durante a cerimónia dos Oscars, na TVI, com o Vitor Mora. Eu ia perguntar exatamente isso. É. É, é sempre que sou eu, sou, e aliás, sou sempre muito solicitado, solicitado nesta altura dos Oscars e dos Globos de Ouro, porque sou um grande especialista nesta discussão… Na parte do comentário. Tem a ver no comentário relativamente… Fazes PRTP1? Fazes para a Visão? Sim, agora para a Magazine HD. Ia para a Magazine HD e fizeste uma ótima crítica ao Revenant. A Revenant, gostaste? Gostei muito, acho que está muito interessante e tem imensa informação a mais. Talvez… Tem muita informação, se calhar é demasiada informação para a internet. Não, eu pelo menos tive vontade de ler até o fim, até nas curiosidades. Ótimo, olha, não é grande aposta. É, de facto, eu acho que o ano vai ser o ano, a menos que haja uma grande surpresa com a queda Wall Street ou com o caso Spotlight, que são assim os filmes mais falados, eu acho que tudo leva a crer que este ano vamos ter o segundo Oscar consecutivo para o meu filme melhor realizador, para o Dan Revenant, não é? Exato. E, portanto, eu acho que este ano, e espero que seja também para o Leonardo DiCaprio, porque eu acho que é preciso ter um trabalho… Sim, vamos todos… Vai estar um bonito aí. Ele a carregar… Acho que vamos estar todo mundo a torcer, não é? Toda a gente gosta de cinema, toda a gente gosta do Leonardo DiCaprio, é um ato consensual, só pelos vistos não é consensual nos prémios porque nunca ganhou. Já foi nomeado cinco ou seis vezes, não é? Sim, acho que sim. E nunca ganhou nada, portanto, nos Oscars, os outros ganham outros prémios. E, portanto, eu acho que é mais ou menos consensual, que não vai haver grande surpresa nesse sentido. De qualquer modo, eu acho que os Oscars são sempre surpreendentes, é sempre um espectáculo de visão extraordinário, vamos ver como é que se vai portar o Chris Brock, não é? E acho que vai haver pequenas surpresas relativamente aos Oscars de secundários e assim… Também estou curiosa da melhor atriz. Estou curiosa da melhor atriz, não é? Algumas coisas podem mudar. Claro. Mas eu acho que o alinhamento tem a ver, basicamente, andar à volta ali dos filmes que têm mais nomeações. O Star Wars, obviamente, vai arrecadar os Oscars técnicos, não é? Não vai haver assim muitas surpresas. Então são mais duas questões. Sim, todas as questões. E uma delas é, de facto, se nesta tua vida sentes que, efetivamente, estás na tua essência, estás a cumprir aquilo que era suposto. Estou. Sabes que há uma coisa que eu gosto muito de mim como pessoa, mas não é por vaidade. Sou um bocadinho vaidoso, gosto de me vestir bem e tal. Sim, é uma coisa de um lenço. Ah, isto era a minha imagem de marca, agora toda a gente tem. No outro dia vinha um artigo no público, não sei se viste, os homens que se cuidem, não é? Pronto, eu aproveitei logo para meter lá um post de site no Facebook para vender um bocadinho mais a minha imagem. Porque eu acho que não tenho problema nenhum nisso. Acho que isto é o meu trabalho, portanto tenho que fazer com dignidade e com inteligência e com graça. E, portanto, a roupa é uma coisa que também está ligada, porque a minha família, o meu pai era alfaiate, o meu irmão trabalhava em roupa, portanto a minha família não está ligada a isso, portanto é uma coisa que eu gosto de vestir bem. Sempre gostei e, portanto, vou continuar a fazê-lo. Mas agora perdi um bocadinho na… Estava na parte da essência, da missão, se estás realmente a cumprir… Estava a dizer que eu sou de facto uma pessoa que gosta dele próprio, sente-se bem com ele próprio. Acho que já fiz imensas coisas. Se calhar não tenho o reconhecimento merecido, mas pronto, mas isso eu acho que faz para o país é assim. Já tenho a mania de dizer um pouco mal do nosso país, mas se calhar é assim também em França, nos outros sítios, e eu sou uma pessoa muito grata comigo mesmo, acho que já fiz coisas interessantíssimas. Durmo bem todas as noites, durmo poucas horas, sou sempre muito excitado, com muitas ideias e, portanto, durmo pouco, mas durmo bem, acordo sempre cedo, sou um tipo de uro, não gosto muito de copos nem de noitadas. Sempre fui assim, houve um período ali quando trabalhei no Expresso que aquilo exigia e, portanto, eu acho que saturei, cansei-me, gosto de acordar cedo, gosto de caminhar na praia, da Caparica lá do outro lado, que eu também abrigo a Lisboa, onde eu tenho também a minha casa. Gosto de passear ali à beira-rio, gosto de passear em Lisboa, gosto de ir ao Cheado ao fim da tarde, gosto de estar com as minhas filhas, embora elas já não estejam tanto comigo assim, porque já estão a ficar crescidas, não é? Claro. Mas, pronto, sou uma pessoa que estou na minha essência, sabes? Gosto de mim, gosto daquilo que eu fiz, sinto-me bem como pessoa e não tenho… pronto, continuo a seguir o meu caminho, independentemente das críticas e da… Isso não interessa a nada. Pronto, espero que os outros dizem que é B, pronto, acho que sou uma pessoa… Podemos aprender, não é? É. Acho que sou uma pessoa suave, sinto-me bem, também não me envelheço muito… Não, está a ser pesada. Também tenho essa particularidade, não é? Olha, uma das minhas… da minha vaidade, mas é verdade, eu acho que consigo parecer mais novo do que a idade realmente tenho, mas… Não vamos dizer, não é? Não digas, não digas. E agora a última questão, que tem tudo a ver com o título desta rúbrica. Quando vais ao cinema, gostas de sentar em que fila e porquê? Sabes, eu geralmente sinto-me mesmo atrás, sabes? Na fila atrás. Na fila atrás. É estranhíssimo, porque eu não percebo. Eu gosto de ter a ver com a minha visão, sabes? E, portanto, venho sempre para as filas de trás. De trás e uma coxia, não é? Não gosto de ver ao meio, gosto de ver… mas não tem nada a ver com o claustrofobia, nem nada. Tem a ver com o hábito de chegar à sala, é aquele lugar que eu gosto de me sentar. E sempre na fila atrás. Especialmente nestas salas de grandes dimensões, e max, e 3D, e coisa de gente… Eu tenho mesmo que ir para trás, porque se não fico enjoado. Mas hoje deve ter a ver com o meu… Deve ter a ver com a minha visão, porque eu não vejo muito bem ao perto, não é? Agora já preciso de óculos para ler o jornal, não é? Ou para ler livros, não é? Mas para ver cinema, não preciso, felizmente, e consigo ver… Mas tenho que ir sempre para a fila atrás, não consigo ver uma fila da frente. E, portanto, a fila de trás é a minha fila favorita. Antigamente, quando era mais novo, por outras razões, especialmente quando ia acompanhada, a fila de trás não ia tanta gente. E, portanto, que a companhia proporcionava aquelas coisas mais simpáticas, por o braço, por a mãozinha, dar uns beijinhos. Que o cinema também ajudou a fazer isso também. As pessoas também podem namorar a cinema. Grandes histórias de amor. Mas terão grandes histórias de amor fora e dentro do ecrã. Não achas? Acho. Acho que sim, senhora. E, de facto, o grande amor, eu acho que é sempre o cinema para nós. E agradeço-te imenso de teres aceitado este convite. E termos estado na fila atrás a comer pipocas e a falar um bocadinho do nosso cinema. E também temos uma história de amor à nossa maneira. Exato. Obrigada. Obrigada. E pronto, já está. Mais uma viagem nesta fila atrás. Espero que tenham gostado e estaremos cada 15 dias. Obrigada por estarem aí. Tchau. 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 Tchau.